Isso eu? Pra vir ali como sua sema? Ah, que bravo! Oi, meu amor! Ai, ô! Amém. 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 Power. Aido. Ayo! Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Amém. Capri! 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 Obrigado. 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 Estamos indo fora para os tempos, depois estamos indo para os suspiros e nós fizemos cana grande, depois estamos indo para o ponte de academia, estamos indo fora